Olá, como prometido em todo o meu trabalho, que eu prometi para as pessoas com a questão do pau-brasil e de fazer uma muda para a Poté, hoje eu estou no fundo da casa onde eu vivi a minha infância e eu vim, fiz questão, aqui onde vocês podem ver, aqui passava o rio Potézinho, que também, mais uma vez, a cidade cresceu, olha, ele transformou nisso, aonde que eu nadei e a gente pescou, infelizmente, é mais uma vez o esgoto correndo a céu aberto, a verdade é essa, então, mas eu estou aqui para comprovar o prometido, que eu plantaria uma muda de pau-brasil em Poté, essa muda veio de longe, eu conservei comigo e nós vamos fazer o plantio, quando eu orientei as pessoas para manter uma garrafa pet, e aqui está a garrafa pet, eu vou cortar o fundo dela, e a gente vai utilizar até a própria garrafa pet para sustentar a muda, então, e essa muda, quem vai cuidar dela é o meu primo, o Carlos, que hoje mora na, que é um garoto, já um adolescente, já passando para a fase adulta, e hoje mora na casa, onde eu fui criado, e ele que passa a cuidar dessa muda, o meu compromisso está mantido, foi cumprido, e eu vou deixar aqui a muda, conforme prometi, para todos vocês, que sempre comprou o CD, e a gente falava, para plantar a muda de pau-brasil, e aqui a gente está cumprindo, o que foi prometido, como exemplo, é ecológico para as pessoas, para as pessoas terem carinho com a natureza, e todas as matérias que eu fiz, não sendo, apesar de tudo ser repetitivo, está aqui o meu pau-brasil, está um pouco judiado, porque veio por um ônibus da Gontijo, que balançou igual um cão, eu vou jogar uma aguinha aqui, mas ela já está com a terra vegetal, que foi prova para ela, está aqui, mais um projeto executado, onde que graças a Deus, eu não preciso falar mentiras sobre o meu trabalho, e no Youtube, vocês verão, confirmarão, uma muda de pau-brasil, no Rio Potesim, que eu ainda considero o Rio Potesim, e tenho certeza que ainda estará recuperado. Valeu!